Olá, um estudo inédito da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, mostra que brasileiros e estrangeiros devem gastar juntos em viagens durante a Copa do Mundo mais de 25 bilhões de reais, valor maior que o investimento público para o evento. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Walter Ferreira, assessor da presidência da Embratur. Tudo bem, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado, agradeço o convite. Bom, para a gente começar, no que que vocês se basearam para chegar a essa conclusão aí, que os turistas vão gastar mais do que o que está sendo investido na Copa? Nós estamos fazendo uma pesquisa de preço hoteleiro desde a Rio mais 20, que a gente vem acompanhando o preço. Então nós fizemos o Ministério, através do Ministério do Turismo, através da Diretoria de Estudos e Pesquisa, fez uma estimativa, tanto para turistas brasileiros que vão correr o Brasil durante a Copa, que são 3 milhões, estimado 3 milhões de turistas, e 600 mil turistas estrangeiros. Nós pegamos o gasto médio aqui nas cidades que os turistas vão visitar, o gasto médio da diária do hotel, com mais 150 dólares, ou mais 150 reais por dia. E no turista estrangeiro, a gente fez uma estimativa de mais ou menos 11 mil e 200 reais, que foi o gasto médio que a gente apurou na África do Sul durante a pesquisa que a gente fez na Copa. E esse valor já era esperado ou foi uma surpresa para vocês? É uma estimativa, né? Foi, é. A gente está estimando. A gente tentou aproximar o valor exatamente para a gente ver qual é o impacto na economia que isso vai dar. A gente não tinha pensado nem que seria desse tamanho, também nem que seria maior nem menor. A gente apurou agora. Agora é o gasto direto do turista, não é isso? Ainda tem o impacto na cadeia produtiva, né? Sim, claro. Tem muita coisa. Isso vai redundar em gastos muito maiores do que a gente está estimando. Como é que foi o gasto na Copa das Confederações e também na Jornada Mundial da Juventude? Na Jornada Mundial, a gente estimou em 660 mil o gasto. Milhões, aliás. E na Copa das Confederações, 320 milhões, mais ou menos. E era o esperado, mais ou menos isso? Na Copa das Confederações é uma coisa diferente. A gente esperava um pouquinho mais de turistas estrangeiros, mas depois, conversando com o pessoal da FIFA, eles já esperavam que é um evento menor, com menos impacto. Tem menos países também. E na Jornada Mundial, o perfil é diferente. A gente esperava até que fosse menos, porque é um turista que gasta bem menos. Fica em casa de parentes, fica em casa de amigos, fica em abrigos, fica nas parórias, alojamento. Então, a gente esperava ter um gasto menor. Apesar da quantidade de gente ter sido muito maior, o gasto não foi tão grande por causa disso. O Brasil tem vocação para o turismo na sua avaliação? Temos, temos todos os produtos turísticos que estão na cesta mundial. Nós temos a exceção de turismo de inverno, né? Neve. E o que o turismo representa para a nossa economia hoje? Segundo a estimativa do IBGE, 3,2% mais ou menos do PIB é o quanto o turismo impacta na economia brasileira. Está crescendo esse dado, né? E há espaço para crescer ainda mais? Tem muito espaço para crescer. Com o aumento da classe média, incorporação de novas camadas da população, o turismo está entrando na cesta de consumo do brasileiro, que não era uma característica antiga. Isso vem acontecendo ultimamente. Tanto que o voo de avião já passou o voo rodoviário, o passeio rodoviário. A gente apurou isso no plano nacional de turismo. Quer dizer, eu tenho uma camada muito grande que está voando, fazendo o seu primeiro voo e incorporando isso na cesta de consumo das famílias. Essa demanda acaba forçando o turismo a crescer, a se expandir? Sim. Tanto o turismo internacional, que as companhias aéreas estão olhando, principalmente para o brasileiro, que está saindo muito para o exterior, como internamente tem crescido, batido o recorde, tem crescido a economia chinesa. Bom, quando a gente fala de turismo, não é só o turista que vai conhecer outro lugar, quer dizer, o impacto vai em cada cadeia, no hotel, em restaurante, enfim, aluguel de carro, nas passagens aéreas, o impacto é muito grande. Compras, shopping, o impacto é em toda a cadeia. E aí você vai gerando emprego, vai gerando renda, né? É táxi, é transporte público, é transporte privado, é isso que você falou. Você pega tudo, você pega compra, geralmente artesanato, impacta. E o Brasil aproveita o potencial que tem? Tem feito um esforço muito grande para aumentar essa característica. Como eu falei, com a incorporação dessa massa maior na classe média, isso tem aumentado bastante. Mas a gente ainda tem um bom caminho a trilhar. O dólar alto, estimula ou atrapalha o turismo? Estimula o turismo estrangeiro para vir para o Brasil porque fica mais barato. Então, é mais fácil. E inibe o brasileiro a ir para o exterior. Então, vaga também disponibiliza assento porque concorre o brasileiro, concorre com o estrangeiro no mesmo assento na aeronave. Então, para o turismo interno é melhor. E o que é melhor para o país? É estimular o turismo doméstico ou trazer turistas de fora para cá de outros países? As duas coisas são importantes porque o impacto na cadeia é indiferente se é internacional ou se é nacional. Nosso esforço, principalmente do Ministério do Turismo, é de aumentar o turismo interno para você aumentar ainda esse impacto na cadeia e trazer mais turista internacional também. O brasileiro gosta de viajar pelo Brasil. O que vocês têm observado nos levantamentos que vocês fazem? Gosta, ele gosta. O que a gente está passando por um problema de competitividade, está aumentando o preço do turismo interno. Por isso, essa saída é muito grande de turista para o estrangeiro. Porque você vê... Muitas vezes, ir para fora sai mais barato do que você viajar pelo próprio país. Exatamente. Por que isso acontece? O mercado é livre? Como é que o governo acompanha isso? É, a gente opera em livre mercado e você, como aumentou muito o turismo interno, você encareceu o preço da cadeia produtiva como um todo. O preço da passageira está se recompondo, o preço da hotelaria está se recompondo. E ainda assim, com o preço mais salgado, digamos assim, ainda tem procura, ainda tem demanda? Tem, os voos estão lotados, né? Tanto os voos internos como os voos externos estão com, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a média é 70% de ocupação no voo internacional e no voo nacional é 80 e poucos por cento de aproveitamento. Bom, vamos falar um pouquinho dos grandes eventos, né? O Brasil cediu a Rio Mais 20, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, né? De que forma nós podemos aproveitar essa oportunidade para melhorar a nossa imagem lá fora, enfim, trazer mais turistas, né? Para conhecerem o Brasil. É, a gente fez um esforço grande quando a gente lançou em 2009 o Plano Aquarela, que é o nosso plano de marketing turístico internacional. Nós lançamos em dezembro de 2009, no Rio de Janeiro, tentando fazer uma prospecção até 2020 para ver qual o impacto e que tipo de aproveitamento a gente podia fazer dos mega eventos. Corremos todos os estados explicando qual era a nossa estratégia, como é que a gente ia divulgar o Brasil e temos uma gama de ferramentas de comunicação para fazer isso. E a exposição de mídia que a gente vai ter com esses mega eventos é espetacular. Quer dizer, nem todo, a gente nunca imaginou que a gente pudesse ter tanto recurso com exposição gratuita de imagem. Bom, e como é que vocês fazem essa divulgação? Vocês vão até os países, levam um pouco do Brasil para lá? Como é que é feito esse trabalho? Tem diversas ferramentas. A gente tem ferramentas de relações públicas que a gente tem de escritório em 12 países. Escritórios permanentes fazendo prospecção de matéria. A gente identifica jornalistas, formadores de opinião e nós trazemos eles para o Brasil para passear e conhecer aqui o país. A gente tem campanhas publicitárias que a gente lançou a campanha mundial em Londres com a presença da presidenta Dilma, do ministro Gastão Vieira e do presidente Flávio Dino. Nós estamos fazendo uma grande campanha mundial que atinge mais ou menos 120 países com um público estimado de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Nós vamos lançar uma outra campanha na véspera da Copa. Nós participamos de evento internacional. Identificamos operadores que vendem Brasil, trazemos ele para conhecer outros destinos aqui para que ele possa aumentar a cesta de oferta de produtos brasileiros no mercado internacional. Ou seja, é uma gama de ferramentas que o Plano Aquarela coordena e a gente balanceia essa gama de ferramentas de acordo com se a gente é mais conhecido no mercado ou se a gente é menos conhecido no mercado. Se a gente é menos conhecido no mercado, a gente já opera mais com operadores, com agentes de viagem, com quem vende para colocar o produto na prateleira. Se a gente já é bem conhecido no mercado, como Argentina, como Portugal, a gente opera mais na mídia. E como é que tem sido a resposta a essa estratégia? A gente tem crescido mais do que a média mundial. A gente cresceu 168% de 2003 até agora, quando a gente passou a cuidar unicamente disso. E segundo dados da Organização Mundial do Turismo, o mundo cresceu 96%. Ou seja, a gente está crescendo muito mais do que a média mundial. Isso na questão de divisas, mas também estamos crescendo na entrada de turistas. Esperamos bater o recorde de passar a barreira dos 6 milhões de turistas estrangeiros esse ano. Como é que o Brasil é visto lá fora? Ele é muito bem visto, principalmente, pela alegria do povo. O povo é o que aparece mais na pesquisa. A alegria, a receptividade. E isso apareceu até o Papa, que falou isso quando esteve aqui na Jornada Mundial da Juventude, como é que o brasileiro era caloroso, como é que recebia bem. E é isso que aparece, principalmente, na pesquisa. Depois, a beleza natural, sol e praia, a Amazônia. É isso que aparece. O que mais chama o turista de fora pra conhecer o Brasil? Ele vem o quê? Pra estudar? Vem a negócios? Ele vem a lazer mesmo? Lazer é... A grande maioria é a lazer. É 42%. Depois, a amiga é visitar amigos e parentes. Depois, é negócio de eventos. Ou seja, a gente tem aí um outro mercado, outro espaço pra poder preencher, né? Negócios, a questão do estudo. Sim, tanto que a gente vem batendo o recorde. A gente vem batendo o recorde na quantidade de cidades que oferecem, fazem eventos internacionais. Em 2003, eram 22 cidades brasileiras que faziam eventos internacionais. Ano passado, nós fechamos com 60 cidades, ou seja, diversificou bastante. A gente passou do 19º pro 7º lugar no ranking internacional de maiores realizadores de eventos internacionais, que é um ranking que é feito por uma entidade na Europa, a ICA. Bom, diante desse cenário, né, que é promissor, né, quais são as metas e os desafios da Embratur? As metas é chegar a 10 milhões de turistas estrangeiros em 2020 e chegar a 15 bilhões de dólares em 2020 também. E pra gente alcançar essa meta, o que tem que ser feito? Campanha, esforço de comunicação, exposição de mídia, acompanhar esses grandes eventos pra que tudo dê certo, pra que isso corra com grande sucesso e trabalhar arduamente pra gente conseguir vencer esse desafio. E esse trabalho mesmo, né, de ir até lá, de divulgar, né, trabalho de formiguinha, né? Sim, é isso, é isso. A gente tá abrindo escritório brasileiro nos principais mercados agora, a gente tá com a campanha, como eu falei, com a ação de relações públicas, com o evento próprio, que é o Gouto Brasil, que a gente fez em 14 cidades, como eu já disse, e vamos fazer de novo em 3 cidades, Bogotá, Los Angeles e Amsterdã esse ano ainda. Ano que vem a gente vai lançar o calendário, a gente tá fazendo um seminário de planejamento estratégico e a gente vai fazer essa discussão. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, um bom trabalho e até a próxima. Obrigado pela oportunidade e a gente tá à disposição pra qualquer coisa. Mais uma vez, muito obrigada. Outras informações, então, na página da Embraturi. Para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.